Uma entrevista com o apresentador Gugu Liberato, dos anos 1980, pode ajudar um suposto filho a obter o reconhecimento da paternidade. Seja bem-vindo ao Bloco Social. As informações dessa entrevista da saudosa celebridade coincidem com as do empresário Ricardo Rocha, de 48 anos. Embora tenha se passado mais de três anos desde que Gugu faleceu, o nome do famoso ainda é o foco das atenções. Isso ocorre em meio a disputas legais sobre sua fortuna e suas propriedades, envolvendo sua família, sua viúva Rosemíria, e agora esse suposto filho. O fato é que se comprovado o parentesco com o empresário, os bens remanescentes passarão por nova distribuição. O patrimônio está avaliado em um bilhão de reais. Além de já ter conseguido que João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia passassem pelo exame de DNA na justiça, Ricardo tem mais um fato a seu favor para comprovar suas acusações. Em 1984, Gugu disse em entrevista à revista Playboy, Eu faço sexo desde os 14 anos, e começou com uma vizinha. No final das contas, essa data correspondia às informações do suposto filho. Isso prova exatamente o que eu disse. Agora é esperar que o processo se desenrole para fazermos o teste de DNA e provarmos a paternidade, disse Ricardo sobre a notícia. Nas redes sociais, os internautas comparam a semelhança física do empresário com o eterno apresentador. Em entrevista ao Domingo Espetacular, Ricardo disse que demorou para localizar a família de Gugu porque não queria se expor, mas agora, está indo até o fim. O que é que você acha? Se inscreve no canal. Bloco social.